Fala galera, estamos aqui no The Hunter Primal, pra quem não conhece é um jogo de dinossauro onde a gente tem que sobreviver a vários tipos de criaturas que estão aqui nessa ilha, especificamente dinossauros mesmo, e bom, eu estou aqui com o meu pod de segurança, acabei caindo aqui na ilha, o bom é que tem alguns itens aqui que a gente pode pegar, como por exemplo, esta faquinha aqui, e também esta localização de mapa, ela vai mostrar pra gente onde é que tem item. No caso, onde tem esses lugares aqui luminosos, vamos nos aproximar deste aqui, que é o mais perto da gente, tem esses outros dois aqui, a gente pode cruzar pelo de cima e depois chegar no nosso ponto vermelho, e já desapareceu o meu pod, e bom, pra quem também não sabe, este jogo, ele infelizmente não tem mais para venda na Steam, então a gente está aqui pela nostalgia mesmo, ele foi lançado ali por meados de 2014, 2015, mais ou menos por aí, e vamos lá né, vamos tentar sobreviver aqui, é pra esta direção, então vamos embora, já vou dar uma localização aqui, porque eu escutei um som, e é de Triceratops, pelo visto, olha que interessante, tá, infelizmente a gente não vai tentar caçar esse Triceratops, até porque a gente só tem uma faquinha aqui, isso aqui não vai servir pra nada, e vamos indo pro nosso objetivo, a gente tem que se armar, tentar sobreviver o máximo de tempo possível, eu também não posso fazer muito barulho, eu nem sei porque que eu estou andando um pouquinho rápido aqui, até nem deveria, Eu falei galera, saca só o que tem ali, um Triceratops, e mais lá para frente tem um observatório, pelo visto, mas vamos indo nessa direção, e de repente a gente encontra alguma coisa mais interessante, Pra quem não sabe, o cerne desse jogo, na verdade ele é voltado pra caçada, a gente caça os dinossauros, não é apenas sobrevivência, então de repente a gente vai poder caçar um Tiranossauro Rex, ou até um Velociraptor, Caraca, olha que imensidão, e tá bem escuro agora, parece que vai chover bem forte, então, vamos ficar atentos, tá, vamos descer aqui, ah não, é pra cá, ah tem uma caixinha ali ó, Ah, então se eu descer aqui, de repente a gente pode ir naquela caixa, em vez de subir mais, porque com certeza a gente não vai conseguir subir essa montanha, né, eu vou ter que dar toda uma volta, Então a gente aproveita, desce por aqui, e vai naquele rio e pega a caixa, vambora então se aventurar, Ai galera, vou ter que fazer um parkour louco aqui, tá, ah, deu pra descer de boa, ok, é só cuidar aqui pra não pisar em falso, acho que por aqui ó, Ó, vamos lá, caraca, caiu um raio aqui, nossa, desci, foi, não, deu certo, deu certo, calma, aí, consegui, descer correndo e já era, nem precisou do parkour, Essa não, bem na minha frente tem outra raptor, ali ele ó, bem de boa, relaxadinho ali, tranquilo, só esperando alguém da bobeira, né, O que que eu vou fazer agora? Vou ter que contornar ele, porque a caixa é bem reta, só tem ele pelo menos, maravilha, dá pra dar a volta aqui? Vamos bem agachadinho, ali ele ó, ele não me viu, ok, vou tirar minha facosa aqui, caso ele vier pra cima, a gente infelizmente dá uma cutucada nele, Tomara que eu não elimine, porque o meu objetivo aqui na verdade é só sobrevivência, embora o cerne aqui do jogo, como eu já falei, é caçada, Nossa, ele tá muito perto, tá, vamos agachado, deitado na verdade, agachado ele me enxergaria, Aí já tô me afastando, eu tô perto? Vamos ver, tô bem ali ó, atravessando aquele riozinho do outro lado, Já dá pra me levantar? Acho que dá, vambora, só não vou sair correndo agora, porque senão aí sim eu chamo atenção, Ah, tô vendo as caixas lá ó, tão vendo o vermelho, e do outro lado tem mais uma, mais pra frente, maravilha, Vamos lá, não tá atrás, vambora, dá uma aceleradinha aqui, aí já saí correndo, aí pronto, o bicho me viu? Não, ah, conseguimos galera, driblamos o Uta Raptor, valeu, falou, haha, já vamos pegar ali alguns itens na caixa, Tomara que tenha alguma arma, ou pelo menos algum outro item de proteção mesmo, como, sei lá, algum vestimento, Vamos ver né galera, vamos chegar aqui pra ver, e olha só aqui, ah, era um acampamento, Caraca, temos vestimento, nossa, muito bom, vamos pegar aqui, essa botinha aqui também, É bom que a gente já se camufla né, também tem o arco e flecha, aí ó, estamos equipados, Aqui vamos ver o que tem, mais um, beleza, vamos colocar essa aqui, porque vai que, sei lá, vai que quebra o equipamento né, não sei, E olha o Uta lá ó, tá indo pro outro lado, maravilha, haha, agora a gente já tem mais proteção, E, infelizmente, eu não tô seguindo mais o meu rastro vermelho, eu vou ter que voltar, na verdade, Que é pra cá, como eu já falei né, a gente vai ter que dar toda aquela volta, eu só vim aqui pra pegar os itens mesmo, Tá, vambora, porque eu acho que o Uta tá vindo na minha direção, eu acho que ele vai atravessar ali o rio, E tentar, eita nossa, caraca véi, atravessei aqui na planta, e acabei recebendo dano, a planta é venenosa, Nossa, tá, tranquilo, calma, o Uta tá vindo aqui, vambora, 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 Ai não galera, ó o Uta lá ó, felizmente ele não me viu, beleza, vamos correndo aqui, E tentar subir e chegar no nosso ponto, que a gente quer, né, aquele pontinho vermelho, É, o Uta tá me rastreando mesmo, ai, eu tô sendo caçado pelo Uta, eu achei que ia ser o inverso, a gente ia caçar, Não dá pra lutar contra a selva, você precisa seguir o fluxo, Doze segundos depois, Minha nossa, tira o nosso rex, Eu não tinha visto ele, Toma, ai, eu vou tirar uma dele, toma, tirei, beleza, corre, 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 Nossa, ele tá aqui perto, galera, ele tá muito perto, Tá, calma, calma, Ele tá ali, Nossa, eu não tinha visto, Eu só escutei um som de, de passos, Vamos correr pra cá, Bora, 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 Beleza, me afastei dele, Olha lá ele, ó, Ok, calma, Não é hora de se deitar, Aí ele foi pra lá, Nossa, eu não tinha visto esse tiranossauro, Véi, O cara do nada Apareceu, do nada, Ali ele, ó, Ó, tá indo pra lá e pra cá, Andou pra lá, Beleza, Vamos ver qual é que é a dele, Tá, Nada por enquanto, Não consegui nenhum dado, Tá, o bom é que ele tá longe agora, Eu vou me erguer aqui e sair correndo, Valeu, falou, T-Rex, Do nada, véi, Que susto, Eu tava mó silêncio ali, Concentrado, E aí ele aparece, véi, Agora eu vou ter que fazer a volta aqui, Vou ter que contornar o tiranossauro Rex, Ele tá ali naquela florestinha, Ali embaixo, Pra poder chegar no nosso ponto, Né, Que é aqui, E eu acho que o Quetzal veio daquela montanha, Talvez ele estava patrulhando aqui em volta, E eu tô escutando alguma coisa, Vamos, Se identifica, Não tá identificando o som, A gente conseguiu identificar aquele, Tricerato, Outro T-Rex, Outra vez, Ah, tá de brincadeira, Outro T-Rex, Cadê o bicho, Calma, Vamos lá, Vamos ficar em silêncio, Não dá pra deitar aqui, Olha ele, Olha ele, E aí, E aí, Não me viu, Aí, Tô escondidinho, Olha, Ele tá farejando, Nossa, Outro que veio do nada, Esses bichos aí, Tão muito abusados, Tão tudo stealth, Tudo ninja, Rex ninja, Aparece do além, Tá, Ok, Por enquanto, Tá tranquilo, Vou me levantar agora, Vamos dar umas passadas aqui, Vamos ver aqui, Aí, Ó, É um T-Rex aqui, Nossa, Pesa 6 toneladas, Ele é macho, E ele está logo atrás de mim, Tá me perseguindo aqui, Bora, 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 Aí, Corri pra cá, Vamos lá, Acelerar toda a velocidade, Infelizmente, A gente não pode ir pro nosso ponto, Porque, Tem dois tiros no Saros Rex, Ai, Eu tô sendo seguido aqui, Ai, Tô preso, Bora, 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 Vamos pelo cantinho, Aqui, Pelo cantinho, Ai, Ele tá aqui, Ai, Sai, Bicho, Corre, Nossa, Ele tá muito atrás de mim, Ele tá brabo, Ele tá muito bolado, Sério, Nossa, Ele tá muito, Muito querendo pegar nós, Caraca, Não tem outros dinossauros pra tu caçar, Tem que ser eu, Tá, Beleza, Aí, Vamos lá, No silêncio, Ó, Ele não viu mais, Ok, A gente se agachou aqui, Vamos ficar aqui, Bem quietinho, Aí, Tamo bem quietinho, Escondido, Vamos aguardar ele ir embora, O bom é que a gente descansou também, Nossa estamina ali tá tranquila, A gente tá pronto pra correr se precisar, Eu acho que ele não gostou muito disso, Ai, 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 Olha quem apareceu aqui, Na minha frente, Caraca, Cruzou, Ó, Nossa chance, Nó, Ele me viu, E aí, Tranquilo? Se eu atirar no olho dele, Será que cega? Caraca, Olha ele paradão aqui na minha frente, Vamos fazer uma trégua aí, T-rex, Vamos ser amigo, Eu prometo não te atrapalhar, Não te incomodar, E tu me deixar, Passe livre pra ir embora, E tu deixa eu escapar, Ai, Eu acho que ele não gostou muito, Calma, Olha, Mandou um surprise pra mim aqui, Nossa, Ele se virar ou já era, Calma, Rex, Não, Não, Rex, Por favor, Toma no olho, Toma no olho, Ainda bem que ele tá entalado aqui, Nossa, Ele vai me pegar, Não tem, É agora, É a nossa chance, Vambora, 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 Aí, Os ataques no olho dele, Deu certo, Consegui escapar? Eu acho que consegui, Vambora, Vambora, Aí, Beleza, Consegui fugir galera, Eu não acredito, Escapei do Rex, Escapei nada, Lá tá vindo ele, Toma, Vamos atirar, Não, Corre, 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 Aí, Vamos driblar, Autos drible nele, Caraca, Rex, Sai da minha cola, Ó, Toma, Peraí, Toma, Vamos ferir ele, Aí, Mais uma, Ai, Não, Galera, A gente foi devorado, Acabei reencarnando aqui, E olha só, Já estou chegando ali, No nosso ponto vermelho, É logo aqui na frente, E olha que maravilha, Olha essa imensidão aqui, Dá pra enxergar, De longe o Rex vindo, Né, Aí não vão atacar a gente, De surpresa, Que nem aconteceu, Tem um planeta ali, Ó, Ó que louco, Enfim, É bem aqui na frente, Vamos correndo a toda velocidade, Pra chegar o mais rápido possível, Até agora eu não encontrei nada, Vamos lá, Né, Acho que é pra cá, É bem aqui na frente, E uma vez perdido aqui, Não há como voltar, Ah, E um fato curioso, A gente está bem perto, De onde a gente faleceu, Então, Um tiranossauro Rex, Pode aparecer a qualquer momento aqui, Vocês viram como é que eles são, Eu estou indo bem na manha, Acho que é pra cá, É, Por aqui, Vamos lá, Ah galera, Olha que maravilha, Próximo ao ponto, Onde a gente marcou, Realmente tinha um item, Bem aqui, Vamos chegar aqui então, Infelizmente, A gente acabou perdendo aqueles outros, Né, Mas não tem problema, A gente recupera aqui agora, Só tem que localizar essa caixa, E tem outra mais pra baixo, Só que ali mais pra baixo, É onde tem os tiranossauro Rex, Então, Eu acho que não é uma boa ideia, Eu ir ali, Vamos ver, Ah, Munição, Ok, E, Ah, Um bagulho de vida, Perfeito, Caso a gente perder vida, Pelo menos a gente tem ali, Pra usar e recuperar, Ah, E a outra caixa está tão perto, Galera, Mas é bem ali, Onde está os dois tiranossauro Rex, Será que, Opa, Ah, Olha só, Triceratops fêmea, Tá aqui perto, Vamos aceitar, Vamos ver, Bem aqui, Vamos ver onde é que ela está, Tô vendo, Bom, Tem alguns Triceratops, Que não são agressivos, Se eu não me engano, É um macho que é agressivo, A fêmea não é tanto, Nossa, Mas essa é, Caraca, Essa é muito agressiva, Corre, 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 Olha o outro Triceratops aqui, De repente, Essa aqui é a fêmea, Ou não, Também não é, Caraca, Mó salto que eu dei agora, Aí, Consegui fugir, Beleza, Cadê, Ai, Caraca, Toma, Toma, Acertei, Nossa, Uta, Aí, Toma, Mais uns tapa, Calma, Calma, Vamos driblar aqui, Consegui escapar, Beleza, Vou pegar aqui na caixa, Os itenzinhos, Ok, Aí, E vambora, Caraca, Eu acho que eu consegui eliminar ele, Galera, Olha só, Aqui ele, Tá caído, Aê, Consegui eliminá-lo, Ha, Toma essa, Uta, Tu veio pra cima de mim, Caraca, Dei uns cutucão nele, E já valeu a pena, Aí, Vamos ver, Ó, Conseguimos dar alguns daninhos legais, Perfeito, Galera, Um troféuzinho aí, Ó o troféu, Ó o troféu, Vamos lá, Aqui, Pronto, Aceitar, Ha, Ha, Maravilha, Galera, Maravilha, Se foi, Desapareceu, Conseguimos caçar aqui, Um Uta Raptor, No susto, Pra falar a verdade, Que ele apareceu do nada, Tudo aparece do nada aqui, Pra atacar a gente, É verdade, Beleza, E com essa caçada, A gente vai ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Se divertido, Não se esqueça de deixar o seu likezão, E principalmente, Vário sininho, Para receber as notificações, Dos próximos vídeos, Então se vocês gostaram, Por favor, Deixe aí nos comentários, Deixe o seu likezão, E valeu, Até mais e tchau, Vou seguindo aqui a minha vida agora, Galera, Valeu, Fui! Aprendi muito, Sobre como sobreviver, Em um lugar como este, Mas agora, Pra mim, É hora de ir pra casa, E aí, 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 E aí,